A absoluta segurança é que é necessário informar, as pessoas precisam saber que estão consumindo ou não consumindo transgênicos, mas é absolutamente desnecessário e incorreto associar transgênico à insegurança. Se eu tenho uma comissão com 27 especialistas, 6 especialistas em saúde, 5 e meio ambiente, isso falando só dos 27 membros, que sentido faz eu permitir que essa comissão que é técnica imita um parecer, aprove, mas depois eu crio uma informação de insegurança associada a isso? Então, essa posição, o direito de informação é o direito de todos, todos precisam saber o que estão consumindo, mas associar indevidamente a uma ideia de insegurança não é correto, porque essa ideia de insegurança não é correta. Então, o senador não estava presente, eu citei que um dos fatos mais notáveis produzidos pelo Brasil, o senador Maurício, foi o aumento de 9 anos na expectativa de vida nos últimos 30 anos. Cada brasileiro economiza 3 meses por ano. Eu vivo um ano e me aproximo da morte só 9 meses. Então, isso é um dado impressionante. Esse avanço de 3 meses por ano, ele era o mesmo, antes e depois dos transgênicos, não houve alteração nisso. Então, essa imagem de insegurança que se associa aos transgênicos, ela não se reflete nas estatísticas do IBGE que estão disponíveis. Um vídeo do Brasil é um trabalho de 15% de todo o dia, depois de hoje eu 데�ioneu